Há questões tributárias relevantes em debate no Congresso Nacional e para a área de software e serviços tem a questão do possível aumento da agricultura de piscofins. Como é que o senhor vê essa discussão dentro do Congresso? Bem, nós não podemos, temos que rechaçar totalmente essa hipótese. Nós não podemos admitir que aconteça isso. Nós temos que rever não só isso, mas também a questão da reoneração da Folha, que o segmento provou que pode contratar mais, a arrecadação dos impostos aumentaram muito e o governo tinha tudo para mudar, porque realmente o setor cresceu muito e contribuiu mais. Mas nós estamos discutindo o projeto, vamos tentar agora convencer o governo dessa mudança. Estamos discutindo agora que é mais importante ainda a reforma tributária, que afeta todos os segmentos, temos que ter um cuidado para que o setor de serviços, a alíquota não fique muito alta, a gente tem que acompanhar de perto isso. Então, o mais importante agora é acompanhar do Congresso. Realmente, não podemos deixar as coisas acontecerem e reclamar depois. Temos que tentar antes barrar ou aprovar aquilo que for de interesse para a sociedade e para o segmento de tecnologia, que é um segmento importante para todos, na geração de emprego, na geração de impostos e remunera bem os seus funcionários, que é muito importante. A reoneração da Folha, o governo perdeu, mas acabou de uma certa maneira adiando a questão para 2018. Deve apresentar aí uma nova MP, uma nova gestão para ter para 2018. O senhor acha que tem base no Congresso, o setor de TIC tem que se mobilizar muito para impedir que esse reajuste aconteça, para que a reoneração da Folha volte ao tema? Sim, acho que é fundamental a mobilização. A gente tem que estar de olho, participando não só do Congresso, mas também visitando lá a Fazenda, brigar com o Executivo, para que eles não aumentem a carga tributária, porque já está difícil, já se paga muito. E o setor provou que aumentou a arrecadação, aumentou os impostos também. O problema que nós discutimos muito, e aí a incompetência do governo, é que sobre a Folha o dinheiro vai direto para a Previdência, sobre o faturamento não vai direto para a Previdência. Então, é uma questão burocrática, que a gente precisa encontrar uma solução para isso, e não simplesmente voltar ao que era antes e que comprometia a contratação. Eu acho que a gente tem que desonerar ao máximo a Folha, de todos os segmentos, até para gerar mais emprego. Hoje é o grande problema do Brasil, chama-se emprego. Enquanto você onera o emprego, você dificulta cada vez mais a contratação. O senhor acha que a reforma tributária pode passar ainda este ano? Olha, vai depender muito agora, nesses próximos dois meses. A reforma está sendo bem debatida, já fizeram mais de 100 reuniões com segmentos. Eu acredito que tem condição de votar agora. Tem que estar de olho na alíquota, porque aprovar o projeto apenas não resolve. Tem que ver quanto é que vai ser a cobrança. Porque daqui a pouco a gente aprova e vem uma alíquota alta, que pode comprometer o segmento.